Opa, empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou ensinar pra você como você fazer a sua primeira venda ou diversas vendas como afiliado. Eu vou abrir alguns segredos, digamos assim, pra que você possa ter resultados com marketing digital. Essa é uma das principais perguntas que me fazem como eu faço minha primeira venda ou até mesmo como eu obtenho diversas vendas diariamente. Bom, como você sabe, eu mostro algumas vezes aqui na tela do meu computador que eu tenho resultados com marketing digital, né? Então não vou mostrar novamente aqui nesse vídeo porque tem outros vídeos que eu já mostro. Bom, vamos ser bem objetivos aqui. Primeira coisa é você primeiramente, claro que eu sempre falo isso daí, sei que vai ficar um pouquinho chato também, mas eu tenho que falar isso porque isso é muito importante também, tá? O que que seria? É você trabalhar a sua mentalidade empreendedora. Como assim? Você é uma pessoa que, digamos que você saiu agorinha de ser empregado, né? E você tem uma mentalidade de empregado. Quando você sai de uma empresa com o ramo, né? Como empregado, você tem aquele pensamento de que você tem um certo limite, né? Até o momento você consegue trabalhar e outras crenças limitantes que não te permite ser um empreendedor. O empreendedor é o quê? Ele aceita desafios. O empreendedor, ele vai pra cima. O empreendedor, quando ele erra, ele não tem medo depois de errar, porque normalmente, né? As pessoas têm esse empecilho aí de errar e ficar com medo ou até mesmo achar que não é capaz. Eu fiz um vídeo aí atrás sobre como eu me achava não capacitado pra poder ser alguém na vida. Então, olha hoje o que eu estou sendo. Estou sendo um empreendedor ajudando milhares de pessoas a ganhar dinheiro na internet. Então, olha a diferença do que você achar e do que você ser, entendeu? Então, você tem que acreditar nisso. De que o negócio online veio pra poder ficar nesse ano de 2018, 2019 e pra frente, que vai crescer muito mais. E como eu disse em alguns vídeos também, que o marketing digital ainda está engateando. E se você começar agora, você vai se dar muito bem, tá? E aqueles que têm sucesso no marketing digital, eu percebo muito isso, só aqueles que perseveram. Só aqueles que estudam, buscam estudar sobre qualquer outra coisa referente a marketing digital que melhore ele como profissional. E aqueles que não têm sucesso, aqueles que desistem já na primeira queda. Aqueles que têm uma mentalidade negativa, que não têm mentalidade empreendedora. Então, essas pessoas é o que não têm sucesso. É os que acabam saindo do mercado. Se eu tivesse desistido, o meu salário não deveria ter, digamos, quadruplicado, assim, né? Porque eu ganhava 1.200, se eu não me engano. Mais duzentão aí de comissão, digamos assim. Trezentão. E olha lá o que eu ganhava, né? Digamos assim. Então, era uma... Digamos que era uma amixaria, pessoal. Pra uma condição boa aqui no Brasil, eu acho que esse valor, pra algumas pessoas achariam bom, né? 1.200, né? Outras achariam muito pouco. E realmente é muito pouco pra quem que mora no Brasil e queira ter uma vida boa também, né? Muitos sabem que muitas coisas que são muito caras. Então, você tem que pensar se você queira realmente virar empreendedor e onde você queira chegar. No vídeo passado também eu falei onde você queira chegar. Você tem que almejar isso também, tá? Então, para de enrolação aí e vamos pra prática e mostrar como eu ganho dinheiro pela internet, tá? Bom, a primeira coisa, aqui na tela do computador, né? É mostrar aqui o meu blog, que seria onde eu capturo e-mails de pessoas, no qual a pessoa coloca o seu e-mail, o seu nome e seu e-mail e manda. E eu mando para a minha lista de contatos, que é o autoresponder, e-mail marketing, que é esse daqui, ó. Então, minha outra estratégia, né? Quando eu vou aqui, ele aparece esse pop-up. Para a pessoa acabar não saindo e não deixar o seu nome, né? Beleza. Ela vai lá, ou ela colocou aqui, ou naquele pop-up que apareceu. Depois, ela pega e depois ela cai na minha lista de e-mail, no qual eu começo a mandar e-mails automáticos. Olha aqui os últimos e-mails que eu mandei, ó. 7.428 e-mails mandei. E um dia, tá? Interessante, pessoal, eu deixar essa ressalva para vocês. E até mesmo, já te aviso, fica até o final do vídeo que eu tenho também uma promoção, digamos assim, né? Não vou falar uma promoção, mas um presente, tá? Um presente para vocês que eu avisar, né? Sobre algo que eu vou criar e vai ser muito legal para quem que está vendo esse vídeo agora. Então, fica até o final do vídeo que eu vou falar para você, tá? Bom, uma coisa importante que eu falo, que antes de mostrar um pouco mais a estrutura, é sobre tráfego. O que vai fazer você vender? É o tráfego. Muitas pessoas não entendem isso. Isso eu não entendi no começo. Quando você tem bastante pessoas acessando suas plataformas, entrando nesse sistema automático, né? Nessa máquina automática aí online, você consegue fazer vendas. Porque é muita pessoa passando e uma outra vai comprar o seu produto, entendeu? Isso serve em qualquer nicho, tanto de ganhar dinheiro online, tanto emagrecimento, relacionamento, tudo. Quando você constrói uma estrutura no qual ele funciona o piloto automático, você vende muito, tá? Então, isso é o grande segredo também do marketing digital. Isso que é o legal também dos negócios online, porque você consegue criar uma máquina automática, um piloto automático, você consegue pessoas comprando de você constantemente, tá? Bom, aqui eu mandei 7 mil e-mails em um dia, tudo automático, tá? A pessoa cadastra lá e os meus e-mails começam a mandar. Tem o meu canal também no YouTube, que no caso eu crio aqui também pra você um conteúdo de qualidade. Eu trago aqui, por exemplo, ensinando vocês a como você ganhar dinheiro online, definitivamente, pessoal. Como ganhar dinheiro online. Eu não tô escondendo nada, eu estou falando tudo que eu faço aqui, tá? Eu mostro pra vocês aqui na maior sinceridade, tá? Na transparência. E você, aqui ó, por exemplo, eu tenho, se eu não me engano, uns 300 e poucos vídeos. Aqui não mostra agora, mas eu tenho 309 vídeos mais ou menos aqui no meu canal. E o que eu faço? Praticamente eu penso que quanto mais vídeos eu crio, claro, de qualidade. Não vai criar qualquer vídeo por aí, tá? Mas crio um vídeo de qualidade. Sendo, por exemplo, aqui ó. Esse aqui é um podcast. Esse aqui é um podcast que eu não apareço. Tem uns vídeos que eu apareço dessa forma aqui, ó. Eu mostro a tela do meu computador e eu começo a explicar o pessoal a como trabalhar pela internet. Outros eu gravo como se fosse um vlog. Outros eu gravo como se fosse, é, meu daily vlog. Meu dia a dia, assim, sabe? Conversando. Outro eu gravo aqui no meu estúdio. Então, é algo assim que eu gravo constantemente, né? E falo, é, conteúdo de qualidade pra pessoa. E a pessoa acaba gostando e acaba comprando meu produto, né? No caso, que seria ganhar, é um produto que faça ela aprender a ganhar dinheiro online. Eu levo, é, dentro desse negócio, porque você pode levar em qualquer outro negócio, assim. Por exemplo, é, vamos falar aqui, relacionamento, nicho de relacionamento. Você pode explicar a uma pessoa como ela pode se relacionar com a pessoa, né? Você dá um presente pra ela, um e-book, é, e também, vou já já falar pra você no final do vídeo também. Outra coisa que você pode também criar. Mas, assim, é uma coisa muito legal, porque você cria conteúdo de qualidade e ela acaba criando aquele gatilho da reciprocidade. Esse gatilho da reciprocidade, ela acaba ficando em dívida contigo. Ela acha que tá em dívida e acaba comprando contigo, entendeu? Então, é você ter que fazer dessa forma. Uma outra coisa também, como estão dizendo de tráfego, é você criar também uma fanpage. Querendo ou não, né? Assim, eu não trabalho muito com fanpage, né? Mas, é uma coisa, assim, que eu falo pras pessoas criarem também. Porque é algo que, digamos, você tem que ter, porque todo mundo tem, digamos assim, né? Eu, assim, claro, tem muita gente que ganha dinheiro com fanpage também. Só que, é no caso também. A fanpage cria um tráfego no seu negócio, né? Então, todo mundo tá no Facebook. Então, você também tem que tá. É como se fosse aquela questão de modinha aí. Desculpa aí. Mas, é uma questão de modinha. Se todo mundo tá em um lugar, você também tem que tá, entendeu? Por exemplo, aqui, ó. Você cria... Eu crio conteúdos aqui dentro da minha fanpage. Ó, por exemplo, eu mando alguns vídeos. Ó, o vídeo que eu mandei no meu Instagram. Ó, aqui, ó. Eu mando aqui do meu Instagram. E ele vai aqui pra minha fanpage. Aqui, ó. Ó, que legal, ó. Em um dia, eu já gerei 1.321. Não sei, aí, ó. Tem, ó, por exemplo, outra coisa. Tem coisas que eu mando aqui no meu blog, no meu... Na minha fanpage, né? Que... Ou também no meu Instagram. Que ele acaba não enviando lá no YouTube, tá? Então, é interessante você curtir a minha fanpage também, tá? A minha fanpage e o meu Instagram pra você acompanhar algumas notícias, digamos assim. Algumas novidades sobre marketing digital que eu não acabo fazendo vídeo, tá? Então, é muito interessante. Se você queira saber mais e mais, você pode estar se inscrevendo na minha fanpage. E também no meu Instagram que você acaba sabendo de algumas coisas que eu posto, né? Ó, por exemplo, aqui, ó. Coloco algumas coisas aqui, ó. Ó, as vendas, né? Algumas promoções, ó. Coloque... Você pode ficar sabendo e eu não coloco fora do... É, digamos... Não coloco dentro do YouTube, mas coloco fora dele. Então, é bom você estar seguindo também. Então, é mais ou menos dessa forma que você tem que fazer a sua estrutura. É você criar uma estrutura no qual funciona o piloto automático, né? É uma máquina, né? No piloto automático, no qual você cria e muitas pessoas acessam e você acaba vendendo automaticamente. Entendeu? É uma forma muito fácil de você criar essas estruturas, né? Qualquer um pode criar essa estrutura. É muito fácil. E também é uma forma com que você ganha dinheiro sem ao menos estar na empresa, digamos assim. Isso é uma coisa que eu busquei e conquistei. Hoje eu ganho dinheiro de uma forma automática. Muitos falam também. E é realidade. Querendo ou não, ganho dinheiro dormindo, tá? Isso é uma verdade também. E que muitas pessoas ainda têm esse receio de trabalhar na internet, se realmente funciona. Estou mostrando aqui resultados pra você, tá, pessoal? Mostro. Às vezes, se você quiser ver aqui alguns vídeos aqui no meu canal. E também, você queira trabalhar pela internet. É uma forma muito fácil. Não precisa até mesmo, não precisa aparecer. Tem muitas estratégias no qual não precisa aparecer. que você pode aplicar e ganhar dinheiro online, tá? Bom, então, como explicado pra você e pra você que ficou até o final do vídeo. Eu estarei criando um grupo no Facebook de um suporte, digamos assim, que é um bônus. No qual, para aquelas pessoas que comprarem o treinamento Fórmula Negócio Online, tá? Eu já estou dando 16 bônus, tá? E vai ser mais esse grupo, pra que a pessoa, ela entre dentro desse grupo e acesse o Fórmula Negócio Online. Por que eu tô falando isso? Porque é um, é algo que eu não tive no começo. E esse suporte, digamos assim, pra pessoa aprender um pouco mais. E ter um pouco mais, umas dicas mais diretas, digamos assim, né? Claro, dentro do curso, você vai ter também o outro grupo, né? Do Alex Vargas. Mas, assim, é uma coisa que eu quero mais intimidade. Entendeu? Você tem, você cria uma intimidade maior com as pessoas. Então, se você queira e você esteja interessado, só que você não sabe se compra o curso ou não. Essa é a sua oportunidade. Além do valor estar de 497 por 297, estou dando meus bônus, 16 bônus de videoaulas e e-books, que chegam no valor de 400 reais, que eu estou dando também gratuitamente pra você. Então, já chega a 600 reais, praticamente, de bônus pra você. E também, mais esse outro bônus. Então, são 17 bônus, que seria o grupo no Facebook, tá? Que eu vou criar esse grupo e vou adicionar as pessoas que comprarem o Fórmula Negócio Online comigo. E assim, a gente pode estar compartilhando essas informações dentro do Facebook. Lá dentro, eu vou criar alguns vídeos. São vídeos que eu não vou mandar aqui no YouTube, mas apenas vai estar lá no grupo pra aquelas pessoas que compram comigo. E são algumas dicas mais detalhadas, tá? Serão vídeos rápidos, né? Ou até mesmo vídeos que nem vão aparecer, mas dando dicas rápidas mesmo pras pessoas que elas possam aplicar e que dá resultado nos negócios online, tá ok? Então, é isso aí que eu quero deixar pra vocês. Essas 17 surpresas aí, pra quem quer adquirir o Fórmula Negócio Online. Eu deixarei aqui o link na descrição do curso, tá? Pra que você possa adquirir. E lembrando, ele está nessa promoção até o dia 30 agora. Acabei de saber aí com o Alex Vargas que ele vai prorrogar até amanhã essa promoção de Black Friday, tá ok? Então, se você está interessado em começar um negócio online sério e dar um passo além e começar algo sério na internet, um negócio próprio, esteja aproveitando esse treinamento, porque não é toda vez que o Alex Vargas faz essa promoção. É uma vez ao ano aí, pelo que eu me lembre. Então, aproveita. Quando eu comprei, foi pro 497. Então, você que tem essa oportunidade, aproveita agora. O link é aqui na descrição, tá ok? Então, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, lembrando, 17 bônus que você vai ganhar se você adquirir no link abaixo, tá ok? Então, um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fico com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.